Fala aí galera, beleza? É Guilherme aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E no vídeo de hoje, infelizmente, é o último episódio da nossa série de Pokémon Ultra Skies Jogo sugerido pelo meu amigo Pikachu Leandário BR Bom, infelizmente no último vídeo a gente bateu recorde de dislike A gente bateu 5 dislikes, né? Fiquei muito triste, mas ok Não posso fazer nada, gosta quem quer Quem não gosta, não tô nem aí E hoje Pra finalizar a série com chave de ouro A gente vai capturar dois Pokémon lendários, beleza? Depois desse vídeo a gente vai fazer o Pokémon Hyper Emerald Que tão me pedindo bolhufas, né? Então, vamos lá A gente vai precisar do nosso querido amigo Aerodactyl Pra ir atrás desse Pokémon Quem são eles? São o Articuno e o Zapdos, né? Que no caso não vai ser o Zapdos, né? Todo mundo já sabe Então, vamos nessa Eu não sei porque tanto dislike Acho que eu fiz alguma coisa errada Talvez eu tinha botado meu nome em Pokémon Que as pessoas não queriam ver Não sei Mesmo assim, eu tô até feliz Porque tirando os haters A série foi muito legal Gostei muito de fazer Mas Pokémon Emerald foi melhor em questão de likes, beleza? Não posso fazer nada Então vamos aqui no Rock Tunnel, né? Ó um Swagelon Maneiro O vídeo de hoje vai ser bem rápido, né? Pra gente finalizar a série com chave de ouro, né? Então vamos atrás lá do Nosso querido Zapdos Que não vai ser o Zapdos Zabstrika Ó, já vi o portal ali Togedemaru Shine Ó que bonitinho Pena que pra mim Togedemaru não me interessa Ó o Raixo de Alola Cara, eu tô muito com medo de fazer Porque o meu Império é menor E as pessoas não gostarem Porque, tipo Se tiver o número de dislikes Que teve nessa série Eu vou ficar muito chateado Eu não vou querer trazer mais nada Provavelmente eu traga Pokémon Hiper Emerald Bem perto do Natal Tipo, lá pros dias 13 de Dezembro Eu vou demorar pra postar vídeo Tipo, esse aqui é o último Eu vou ficar, tipo, num Hiato, né? Tipo Alguma semana sem postar Depois eu volto com Pokémon Hiper Emerald Porque do jeito que vocês estão amando As séries, né? Cinco dislikes Dá pra fazer muita, né? Do jeito que vocês estão adorando Obrigado aí pela força, haters Vocês são muito legais Não faço nada pra vocês Vocês vêm aqui dar dislike Tá bom Não vou me incomodar com isso Bora focar no objetivo do vídeo Caraca, lugar extenso, velho Não acaba Vamos lá, achei Caraca É um fucking necrosma, velho Eu quero, eu quero Tomara que eu não mate ele Matei, droga Então, talvez um crunch Não, é super efetivo Outrage Ah, um Outrage Ah, mas eu tenho que dar só dois Outrage Eu não posso dar mais de um Sei lá, vamos tentar um Pokémon aqui, ó Então, Thunderbolt dá vida? Não, Thunderbolt mata Eba Tentar aqui Vamos lá Eu vou de Hyper Beam Mata Fazer o que? Strength Aí, boa Consegui Eu tenho Traballs Muito obrigado Vamos agora capturar o Sr. Necrosma 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 Vamos lá Necrosma Sei lá Pode ter sido erro do YouTube Esses dislikes Pode Não tem problema nenhum Mas eu acho que é hater mesmo Sempre tem hater, cara Em todo canal tem hater Não posso fazer nada Não posso fazer nada Né? Se as pessoas não tem vida social Não fazem porra nenhuma Em vez de ficar atormentando a vida dos outros Eu não posso fazer nada Cada um cuida da sua vida Não é mesmo? Vamos lá Teve uma treta entre o FZ Gamer e o Pikachu lendário BR Falando Ai Você não devia colocar o nome dele no Pokémon lendário Né? Eu fiquei muito triste, cara Porque eu já falei que não importa o Pokémon, cara O que importa é ter seu nome no Pokémon Ola Não importa o Pokémon O Tio Gohan pensou que o O Lantorne fosse um Pokémon ridículo Fraco E foi lá e viu que era um Pokémon fodástico, né? Inclusive, acho que foi o melhor Pokémon que a gente usou na série Precisa brigar, gente Puta que pariu, viu? Vocês também Eu Meu Deus Aqui todo mundo é amigo Sei lá Esse O FZ Gamer parece conhecer bem o Pikachu lendário BR É como se eles fossem amigos? Não sei Comenta embaixo Já que vocês sempre comentam, hein? Obrigado É, esse Necroz não vai demorar pra pegar, velho Pelo amor de Deus Necroz, mano Vou deixar ele usar o Morning Sun Só pra gente Deixar mesmo Só pra recuperar a vida Vamos nessa Aí, boa Agora a gente pode tentar, sei lá Um Sludbomb Nossa, cara Um Sludbomb me mata? Credo Credo Vamos capturar o Necroz, mano Sei lá, cara Os lendários de Alola São muito irados, né? Eu acho que acabam os Moonlights dele Só tem cinco, né? Não Não, ele tem mais Não sei porquê Mas ok Cala Que esses Moonlights não acabam, velho Aí, Morning Sun Cor nudo Esse Necrozman aí É bem cor, né? Agora a vida dele ficou nice, ó Agora dá pra tentar pegar Porque ele ficou vermelho Perdão Três mil anos depois Olha o Necrozman Tem que pegar o Articuno ainda Que não vai ser o Articuno Quem pode ser no lugar do Articuno, cara? Porque o Maltris Foi o Sol Galil Talvez o Articuno seja Lunala Não sei Posso estar falando merda Mas Faz todo sentido É, cara Cara, esse Necrozman não vai dar não, cara Não vai dar não Aí, capturei Nice Então tá aí o Sr. Necrozman Capturamos um Falta outro Vamos lá, então Beleza Parece que vamos ter que batalhar Esse palhaço Não sabe Que eu sou o campeão D'or Aff Olha como esse jogo faz sentido Vou dar o Earthquake na água Todo sentido Deve virar um Tsunami Acho que vou fazer a Liga de novo, né Pra concluir bonitinho É legal ficar humilhando os carinhas da Liga Pra eles pararem de se achar, né Ó, o Pokémon mais inútil, na minha opinião É o Piuco Muku, velho É um Pokémon muito nada a ver Se ele tivesse evolução até aí Mas ele não tem nem evolução, cara Então Mé Mas tem gente que usa ele pra trollar no competitivo Que eu tô ligado Vamos nessa Ó, um Subet Bonitinho Ó, um Pokémon Não é bonitinho não Ele é feio, tá Mas tipo, ele é legalzinho Um Vanillite Justo Mas onde que eu vim parar, cara Ó, um Loudred Legal Loudred O nome dele tem que ser Bocão Bocão Aí, chega no lugar onde eu queria É, aqui vai ser tenso pra caramba, né Porque aqui você tem que fazer com muita calma Aí, ó Quer ver? Bom Vamos partir já pra Ignorância, ó Vamos Vamos empurrar esse aqui primeiro Ah, tá Você tem Strife Nice Fuerza Af, daí vai ficar aparecendo esse Pokémonzinho aí, cara Vupix Agora vem a parte que eu sempre erro, cara Desse Puzzle É aqui Calma Aqui Como é que saco? Foi, pimba Consegui Eu chutei aqui a Lunala Será que eu vou acertar, velho? Vamos salvar aqui Venha É a Lunala Veio o Shine Cara, na última série A gente também pegou o Lunala Shine Vocês lembram? Caramba, velho Que coincidência, né A Lunala Nessa série e na outra vem Shine Olha só Sei lá Ela não é voador, né Ela não é voador, né, cara É voador Não, não é voador É, mas tipo O Earthquake vai matar, né, Guilherme Cara, como é que eu vou tirar a vida desse bicho? Vamos ter que usar a estratégia do homem brasileiro aqui, cara Como diria o nosso querido Leon do Coisa de Nerd Ó Estratégia do homem brasileiro Nossa, agora sim, mano Agora eu vi vantagem Isso, fica no vermelhinho pra mim Caraca, é sério que ela vai ser bem mais difícil que o Necrozma, velho Capturei Nice Lunala Shiny Diga pra mim que a gente tem Escape Rope, por favor Não, a gente não tem Escape Rope Eba Nossa, um Lyron Shiny Não, peraí Ai meu Deus, vai ficar parecendo um Pokémon Infinito, cara Pelo amor de Deus Peraí Eu não tenho nenhum Repel, cara É mole? Ah não, eu tenho Eu tenho um Max Repel É, vai me salvar por um tempo Mas nem tanto assim Vamos cair fora daqui o mais rápido possível Ah, mas que saco Guilherme Da próxima vez que você vem caçar um Pokémon em áreas de gelo Traga um Repelente, por favor Cara, não sei pra onde que eu tenho que ir, cara Eu tô perdido Talvez seja ali, ó Aham Ah, mano Na moral, velho Vou ficar caindo aqui tudo da hora Mesmo lugar Onde eu tenho que ir, cara Pelo amor de Deus Peraí Talvez seja aqui, ó Não Aqui tá bloqueado pelas pedras Err Ai, meu Deus do céu Galera, qual filme vocês estão mais ansiosos pra ver no que vem, velho? Meu amigo, ele quer muito ver Homem-Aranha no Aranha Versus, né? Tem aquele filme do Homem-Aranha que vai ter Eu quero ver O Rei Leão, cara Porque eu sou muito fã da Pixar, né? Tá muito rápida a correnteza Aff Cara, não faço ideia Bulhufa, a gente não tem que ir, velho Fazer o seguinte Quando eu sair dessa caverna de gelo Eu volto com vocês Bom, gente Voltei Vamos dar uma surra na liga pela segunda vez Pra gente finalizar a série bem bonitinho, né? A nossa missão é a gente capturar os lendários A gente conseguiu fazer Então tá de boa Pode ser só a impressão Mas eu acho que eles ficaram mais fortes Eu acho Ah, não é não Os caras estão no mesmo nível, né? Vamos lá, Valug Esse Pokémon é muito irado, cara Ih, mas resistiu Não gosto, hein? Não gostei Lapras E morreu Crabom and Abel Morreu Beleza, um já foi A Lorelay, né? Linda e maravilhosa Ahn Próximo é o Bruno É, vamos ter que desogar ali, cara Não tem jeito Não, mas não é o É o Chucky, velho Tô falando bosta Nossa, não morreu, cara Que vagabundo On Bewer Bewer, 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 Bewer Bewer, Bewer, Bewer Bewer Tom Conkeldor Psico leva, né? Leva PoliRef Psico leva, né? Leva, né? Brelon Leva Muito obrigado E o último é Meditia Vamos ao Earthquake Que bem de boa Beleza, levou Derrotamos mais um O próximo é A Senhorita Agatha, né? Sou o Galil é a melhor opção Então Diga que eu tenho algum Full Restore Eu tenho Muito obrigado Vamos nessa Senhora Agatha Vamos Mimikyu Vou usar um Crunch aqui Já era Galurk Crunch acho que leva Levou Dusknoar acho que um Crunch leva Não, não levou Olha só Mas a Full Restore, né? Sabia Beleza, levou Sableye Levou Não, não levou Olha que safado Usou Labareda Legal Jelly Sand Acho que um Crunch leva, né? Não, não levou É mole Beleza Gengar Mas vamos aqui Um nosso querido Full Restore Beleza Acho que um Psico leva, né? Levou Beleza Derrotamos a Agatha Bom E agora vamos de Chil Gohan Oficial Que agora é a Claire A Claire é muito linda, né, cara? Puta que pariu Nossa, eu falei palavrão Desculpa Qualquer coisa no YouTube Você leva Bloqueio de vídeo Porque hoje o YouTube É Family Friendly Qualquer palavrão Já era Dragout Acho que um Blizzard leva, né? É dragão? Obrigado Como Nossa, não adiantou nada Vamos lá Diz que um Blizzard leva Nossa Senhora Toma Boa Salamence Lindo e maravilhoso, né? Vai, cara Acerta esse Blizzard Noiver Acerta esse Blizzard Muito obrigado E o último dos Moicanos É o Kingdra Vai tomar um Thunderbolt Na boca E não morreu Olha só Errei Boa Derrotei a Claire Bom, vamos lá Bom, pra finalizar Vamos usar O cara que começou Tudo isso, né? Nosso amigo Pro Cacho Lendário BR Vamos lá Batalha final, hein? De novo, né? Pela segunda vez Zeb Striker Ah, e se eu levo ele com o Cross Chop, hein? Protect Vagabundo Boa Metagross Nossa, cara Que perfeito Acho que um Overheat Não vai levar Mas vamos tentar, né? Ui Boa, levei Vanilux Vai tomar um Overheat também Mas não matou, cara Aff Ah, cara Beleza, queimei ele Toma Agora eu vou usar eu Nossa, mano O goleiro só pode Shine, é muito lindo Vou usar aqui um Crushing Claw Vaporium É, pra quem viu a última série Sabe que eu não sou muito fã Do Vaporium, né? Depois do que ele fez lá Droga Vou usar Full Restore Sabia Vamos lá Brick Break nele Hyper Beam O último é o Swallow Último dos Moicanos Nossa, me matou Cara, que triste Então, vamos usar Wallsbladders, né? Pra finalizar Porque a gente não usou ele Endeavor Caramba Beleza Campeão pela segunda vez Fizemos a missão Que era capturar os lendários Que estavam faltando, né? Não vou fazer os Ultra Beasts Porque, tipo Né? Eu tô muito chateado pra fazer, né? Dislike É dislike Eu fiquei triste Mas fazer o que, né? A vida Gente, essa série foi muito legal, né? Tirando os haters Mas mesmo assim Foi uma série muito bacana Gostei de fazer com vocês E lá Lá no meio de dezembro A gente vai voltar com o canal Talvez eu volte antes Pra fazer unboxing De cartas de banca Mas Série de Pokémon Lá Hyper Emerald É só em dezembro Porque É, se vocês não me apoiam, né? Não tem Tem série, velho Tipo, os caras deram Deslike Me desmotivou total Eu vou trazer unboxing Acho que Depois do dia 30, né? Porque eu vou viajar Vou comprar as cartas Depois eu trago Mas realmente, cara Essa série foi demais Eu adorei fazer com vocês, gente Obrigado por tudo mesmo Foi uma série Incredibles Então vamos entrar aqui Na nossa casa Gente, nossa série vai ficando por aqui A gente teve 12 episódios Obrigado por tudo Até a próxima Valeu Falou, galera Fui Muito obrigado Obrigado